Nothing more for you Eu continuo aqui na Vale Hoje é o aniversário dessa mulher maravilhosa Minha amiga Minha parceira das antigas Inclusive, quando eu encontro com ela A gente tá trabalhando Eu sempre falo O rádio em Cuiabá precisa ter uma moniquinha Pra agitar o nosso dia É bondade sua, meu amor Tem muita gente que nem sabe Muito obrigada pela sua presença Primeiro, você, João, é diferenciado Muito obrigada, meu amigo Graças a Deus, e você também é diferenciada Tem muita gente que nem sabe que é moniquinha Já foi, alguns anos atrás Uma das maiores comunicadoras em Cuiabá Da Rádio Cidade Estida da Rádio Cidade Já dei trabalho, hein? E fez também muitas pessoas felizes Pelo seu jeito de comunicar com o rádio Graças a Deus Então acho que você faz falta Beto 2x1, César Flashback Lennon Flash Por favor, meu irmão Moniquinha no mercado Ele sempre pede Ele sempre pede João, obrigada Você é um amigo maravilhoso Sempre parceiro E essa humildade É que te faz um cara p*** Obrigado, amiga Eu já ia fazer uma experiência E apareceu uma experiência com a Moniquinha Lá no Festival da Serra No passado Repórter por mim Ela escapou de mim Mas hoje Na universidade dela Não vai escapar, não Tem que ouvir, não Hoje eu vou ser repórter Por um dia Do programa Variedades Pra você com a Moniquinha Agora eu vou chamar, gente Uma pessoa extremamente importante Na minha vida Porque todo mundo chega pra mim E fala assim Moniquinha, que energia é essa? Que vitalidade é essa? Como é que você tem tanto pique? Porque tem uma pessoa Que há 30 anos Bom, eu fujo dele de vez em quando Não vou mentir Mas há 30 anos Ele cuida de mim E há 30 anos Além da minha mãe Ele também já me deu a vida É esse cara que eu amo Alípio César de Oliveira Pra você eu vou contar Olha só no programa Variedades Que aqui tá o segredo Da minha vida Segredo da minha energia Segredo da minha vitalidade É esse cara Doutor Alípio César de Oliveira Meu médico Meu acupunturista E uma das pessoas Que eu mais tenho orgulho Na minha vida Porque há 30 anos Eu estou com ele Alípio Eu lembro quando você Chegou de Santos Em Cuiabá Esse amor antigo, né? É muito antigo Esse amor É muito antigo Agora, pras pessoas Que não tem noção Do que que é acupuntura O que você faz Que é uma coisa Que você mexe Com a energia Das pessoas Você consegue Conta como é que é Esse equilíbrio Que você faz Das pessoas Rapidinho Pra todo mundo saber O quanto A acupuntura É benéfica Na vida do ser humano A gente trabalha A gente trabalha Com equilíbrio De energia vital Energia vital É energia que Dá ânimo Que vivifica A vida Do ser humano Então se você Tiver a noção De acessos A pontos Energéticos Que são os pontos Conhecidos Tradicionalmente Como pontos De acupuntura Pra você poder Mobilizar A energia vital Dependendo Do que o paciente Precisa Pra poder ser tratado Você tem o acesso Através desses pontos E através De estímulos externos Você vai atingir O interior do corpo Pra vivificar Fortalecer Dinamizar Nutrir As células Os tecidos Visando uma recuperação Adequada Não só a nível De Sintomaticamente Falando Mas a nível De origem Então a Medicina tradicional Chinesa Que é o que dá As bases Pra o funcionamento Da base Da acupuntura Porque a acupuntura É só uma técnica De tratamento Dentro de um Conjunto maior Que é a medicina Tradicional chinesa Então se você tiver Um diagnóstico De correção O tratamento Sai por extensão E corretamente Você é perfeito Gente Procurem Doutor Alipo César De Oliveira Há 30 anos Esse cara já salvou Minha vida Muitas vezes Obrigada Te amo irmão Beijo Vamos lá gente Eu estou aqui De repórter por um dia No programa Variedades De meu amigo João Oliveira E olha só Aqui eu tenho um amigo De algumas décadas Ackerman Magalhães Que é promoter É um cara Que sabe tudo Da vida Sem contar Que é meu parceiro Do Salvador Ai que irmão Alguma lembrança De alguma história Nossa Rapidinho Mas não conta Sórdias Conta uma mais ou menos Uma mais ou menos Vamos lembrar A gente se envolveu Pelo Interact Verdade Verdade É por causa do Interact Pelo Rotary A gente era Jovens afins De trabalhar Para o trabalho Próximo Então a gente era Dentro desse projeto E isso era muito legal A gente motivou Muita gente Que era monótono Que não achava Que poderia fazer Alguma coisa A gente fez Muita coisa Fez balada Fez ações sociais Isso é muito bonito Continuamos fazendo A gente vê Muita coisa Se não tem noção Eu não vou contar Não é melhor não Vamos deixar para depois O negócio é o seguinte Vamos curtir a festa Vamos E ó Feliz aniversário É nóis É nóis E você merece Obrigada Obrigado Pela sua amizade Pela sua Pela sua evolução Ela Fez parte Da evolução Do Brasil Porque o Brasil Passou Por Porto Seguro Passou por Cuiabá Mas Porto Seguro Teve a Xemua Teve todo o movimento De moniquinha lá Todos os carnafocos É Chegou lá É isso aí A galera tem que lembrar Entendeu Não é só A dança do quadrado Não Não A gente tem história Para contar A gente tem história Tchau Máquilo Obrigado Beijo Para você Para você Gente Programa Variedades E olha A gente continua No meu aniversário Estúdio 54 Aqui na Vale E nada mais lindo Do que no Estúdio 54 Eu estar com o primeiro DJ de Cuiabá Vasco Neves Muito obrigada Pela sua presença Você me honra muito Eu que fico assim Emocionado Você minha amiga De Não vou falar De velha amiga De outros Carnavais Outras décadas E que você continue Te desejo Muita saúde Felicidade Paz Alegria Na sua vida E o sucesso Sempre Mais ainda do que você tem Obrigada Obrigada Eu te adoro Eu também te adoro Obrigada Gente Esse cara é pra sempre Pra você E eu estou aqui A Deus Por ter feito uma pessoa Mais que maravilhosa Uma mãe pra mim Ensinou a viver Fez eu subir Do zero a cem Muito rápido Se formou Me formei Me formei Primeiramente Agradecer também A Valen Que eu falo Todos os meus aniversários Tem praticamente quase 10 anos Que eu comemoro Todos os meus aniversários Formei quinta passada E com certeza Comemorei na quinta Vip Valen E hoje eu estou No aniversário Da minha mamis Que eu amo E eu só tenho A agradecer A tudo E obrigado Ao programa Variedade Por estar cobrindo Esse evento Maravilhoso Estúdio 54 É nóis Nós somos nóis Pra você Ele é um cara Que nunca dá entrevista Porque esse cara Foi os bastidores Da Valen Durante muito tempo Ele foi o cara Mais temido Zé Era o cara Que fazia as audições Da Valen Zé Muito obrigada Pela sua presença Aqui hoje Que surpresa grata Meu irmão Estou até entrando No banheiro Aqui Fui pego de supetão Aqui Mas que bom Eu vim aqui Prestigiar Conhecer a reforma Que bom Voltar pra Cuiabá Dar uma olhada Aqui Prazer Prazer é todo meu Zé Muito obrigada Pela tua presença Meu irmão Tá em Campo Grande? Tô em Campo Grande Coisa boa Mas venha sempre pra Cuiabá Por favor Que a gente goste Muito de você Cuiabá é minha casa Aqui é minha casa Obrigada meu irmão Beijo grande Parabéns Obrigada meu irmão Programa Variedades Pra você Amor Estou aqui Olha só Programa Variedades Eu tô aqui com o Filinto Filinto também Hoje que é memória Do meu aniversário Estúdio 54 A gente é de uma boa época Em Filinto Não É na época Que todo mundo Ia Sem briga Exatamente Hoje A gente tá E o Memorado Seu aniversário É uma coisa Assim Fora do normal Olha Turma dos Gordinhos Porque eu já me incluo Turma dos Gordinhos É de responsa É Conta um pouquinho Primeiro se apresentem Contem um pouquinho Dessa carreira de vocês Bom Primeiramente Quero agradecer A Moniquita Pelo convite É um prazer Léo e Leandro Estar aqui Em Cuiabá Estamos aqui Passando uma temporada Né Fazendo show aqui E a gente foi convidado Para o aniversário dela Aqui na Vale Cara Pô Bom demais O Léo conhecendo Aqui né Léo Que isso Bom demais Estar aqui Obrigado Moniquita Obrigado demais É muito bom Estar aqui com vocês Gente Obrigado mesmo E Vengá Vocês são de onde? A gente quer saber tudo Nós somos cuiabanos Né Graças a Deus Mas eles estão escondidos Aonde? Moramos em São Paulo Atualmente Estamos em São Paulo Viemos pra cá Fazer uma temporada De dois meses aqui Né Fazer show Trabalhar Mexer um pouquinho No mercado cuiabano Aqui E matar saudade E graças a Mônica Abrir um espaço Aqui na Vale Pra gente Esse cara aqui A gente continua aqui Estúdio 54 Meu aniversário Haverão sinais Na minha idade Mas eu estou aqui Com esse cara Que foi meu parceiro É ainda meu parceiro E vai ser pro resto da vida Meu diretor maravilhoso Sidney Alencar Sid, meu sidão querido É Opa Eu adoro Quando você faz As descidas de chapada Descendo a serra Subindo a serra Conta um pouquinho Sidney Os projetos Pra 2024 Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Ai que delícia Mônica Só você Pra me trazer na Vale Tá vendo? Só você Pra me fazer Reviver a noite Maravilhosa Sua casa Quinta A maior Quinta-feira do Brasil Eu conheço Eu conheço esse Brasil Essa é a melhor Quinta-feira do Brasil Amém Obrigada Meu amor Muito feliz Pela sua presença Hoje É Feliz Que estou eu Obrigada Você vai me reviver A noite Que bom Eu sou um cara Um coroa Eu sou um coroa Eu sou um coroa Olha Estão chamando a gente Lá dentro Vamos lá Vamos lá dentro Vamos lá dentro Bora pra você Venha 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 Vamos lá dentro Vamos lá dentro Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando E com dois microfones Ao mesmo tempo Eu sou guloso Gente Programa Variedades Do João Muito obrigada João Meu amigo querido Quero agradecer A presença De cada um De vocês Que veio Aí o povo fala Mas Mônica Que roupa é essa Que produção é essa O título Da minha festa Hoje Foi Estúdio 54 Por que Estúdio 54 Porque hoje Eu tenho os DJs Mais maravilhosos Da minha vida Nessa casa Que eu adoro Eu vi o Rods Aqui Eu vi Talita Eu tenho o Miyagi Tocando Cassinha E olha que coisa Mais linda Que chegou ali Agora Vasquinho Você vai tocar É verdade? Mentira Gente Esse é o primeiro DJ de Cuiabá Fiquei emocionada Agora Vasquinho Isso gente É história A gente tem história Para contar Estúdio 54 Haverão sinais Da minha idade Mas Eu quero também Agradecer muito Primeiro A minha família A Deus A minha equipe Valley Que eu amo Essa casa Que há 12 anos É minha parceira Muito obrigada A Valley Luciano Susan Tati Zeca Garbão Vocês são a minha família Vocês são a minha vida Em Cuiabá E eu estou aqui Todo mundo fala Como é que você largou a Bahia? Eu larguei a Bahia Porque eu tenho a Valley Então a Valley É o meu coração Cuiabá É a minha terra Eu cheguei aqui em 80 Né? A gente veio Construir uma história Em Cuiabá E eu sou muito grata A Cuiabá Ao Mato Grosso A meu médico Alívio Que estava aí até agora Todo mundo pergunta Como é que você tem Essa energia? Né? É ele É ele Ali pro César de Oliveira Meu acupunturista Muito obrigada Meu amor Te amo Porque há 30 anos Você me mantém em pé E com muita energia Mas a gente não está aqui Para falar A gente está aqui Para curtir E comemorar João de Oliveira Muito obrigada A todos vocês aqui Meus amigos queridos Se eu for falar o nome De um por um Dan Anderson Sander Todos vocês Que eu amo Marco Todo mundo Muito obrigada Meus amores Eu amo vocês Do fundo do meu coração Douglas Douglas Você, Jonathan Iada Vocês fazem parte Da minha vida Da história da Valley Muito obrigada A banda Muito obrigada A todo mundo Teló Te amo Marcelo Toda a equipe do Bar Minha turma Da casa toda Amo vocês Vamos pra frente? Bora Pra você Obrigado Gente Obrigado Obrigado, obrigado. Parabéns para toda a Unidade de Libertadores. Douglas Cabral, muito obrigada. E agora, para vocês, Estúdio 54. A boate mais louca que já existiu no mundo. Vai rolar.